Também, mas quando eu tô embaixo, eu acho que a adrenalina é maior, porque corre mais risco de eu morrer, tá entendendo? Não, a GRPY e o seu patrulha não tem no chão também, é os dois, tá? Com jeito Andinho. Andinho? And, é o And. É o And. GRPY, ó, vamos dizer que GRPY é o SEALS, SEAL Team da Polícia Militar, positivo? Positivo. Que isso, que isso? Gente, tem menores de idade aqui. Que isso? Desculpa, o que que você... É melhor você nem saber. Acasalamento? Mais ou menos, hein? Ele tem que passar a nós agora, então. Já respondeu as perguntas? Tava a responder. Ah, você é de boas perguntas. Ó, ô Andinho, vai lá, fica lá em cima, lá, pra gente terminar tua prova, lá. Vai lá. Falei, ó, é mais difícil.